O tempo de espera aqui nos poços está em média de 5 horas, quer dizer, muita gente que chegou cedo e não tem garantia de que será abastecido. O abastecimento aqui desse posto, que é na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, chegou por volta das 8 da manhã, chegaram cerca de 15 mil litros, 10 mil de gasolina, 5 mil de etanol e agora, olha, já secou tudo, praticamente gasolina aditivada, gasolina comum já acabou, só tem uma bomba ali de etanol que deve servir aí para abastecer no máximo 10 carros. A polícia foi chamada aí porque teve um princípio de confusão, essas pessoas chegaram a pé e também de moto e a venda do combustível está sendo rateada. Cada consumidor só pode comprar no máximo 4 litros de etanol. O estoque está terminando, tem no máximo 500 litros, pelo cálculo do gerente, isso deve terminar aí agora no início da tarde, no máximo 10, 12 carros devem ser abastecidos nesse posto aqui da Barra da Tijuca. Doni. Flávio, obrigado pelas informações ao vivo do Rio de Janeiro, a gente vai agora ver como é que está a situação aqui em São Paulo, a bordo do Globocop, César Galvão. Onde é que você sobrevoa agora? Doni, nós sobrevoamos agora a via Anchieta e aqui pouca coisa mudou depois que o governo anunciou um novo acordo com os caminhoneiros. A gente vê que o sentido capital, Baixada Santista, continua com o protesto com caminhões parados, na pista expressa apenas no acostamento. O que mudou foi a pista lateral. Ontem essa pista lateral foi tomada por simpatizantes dos caminhoneiros. Eles fizeram passeata e pararam durante o dia inteiro esse trecho. Hoje eles não estão por aqui, os caminhões estão parados no acostamento e também no canteiro central e há um ponto de manifestação bem debaixo desse viaduto. Por enquanto, por aqui, façam apenas os carros leves, carros de passeio. Caminhões que passam por aqui são parados ainda pelos manifestantes. Há informação também de que há um outro ponto de manifestação no sentido do litoral sul de São Paulo. É na rodovia dos imigrantes, mais usada por carros do que por caminhões. Voltamos com você, Doni. Obrigado, Galvão. E nós vamos ver agora como a cadeia produtiva de uma fábrica é afetada quando ela deixa de receber os materiais que normalmente são transportados por caminhões. A reportagem é da Larissa Castro. A falta de movimento no pátio reflete o ritmo da produção nos últimos dias. Nenhum caminhão balança vazia e na área de carregamento, pilhas e pilhas de papel pronto, estocado e sem previsão de chegar ao destino, ou seja, aos clientes. Tanto não entra caminhão de matéria-prima, como também esse mesmo caminhão normalmente a gente usa para escoar o produto acabado. E isso não está acontecendo. As empilhadeiras chegam a carregar até 500 toneladas por dia, mas agora estão literalmente estacionadas. O ritmo já diminuiu bem nos últimos dias, porque um item básico para garantir toda a movimentação dentro da empresa está em falta. O estoque mais preocupante é o de gás GLP que abastece as empilhadeiras, por isso tem só duas operando na fábrica inteira. Foi a alternativa encontrada nos últimos dias para que a produção não pare de vez. Sem empilhadeira não dá para guardar o produto final e nem carregar a matéria-prima para abastecer as máquinas. Aliás, matéria-prima também é outra preocupação. O próximo item que está complicado e deve ser o outro limitante é o látex, cuja origem é de Guarujá, em Santos, também não está saindo com os carregamentos de lá. Se não receber mais nada, nenhuma dessas matérias-primas, nós devemos estar parando a fábrica amanhã às seis da manhã. Se não parar pela falta de matéria-prima, para pela dificuldade de atender necessidades básicas dos funcionários, como a alimentação. A fábrica trabalha 24 horas e, por isso, oferece quatro refeições por dia para os 370 funcionários. Mas a dispensa já está no limite da semana. São hiper-itens muito simples, muito básicos, que podem parar na empresa. E é o que vai acontecer se até amanhã a gente não conseguir estabelecer essas coisas simples. O papel feito aqui vira embalagem em outras empresas. Se a produção parar, em tese, fábricas de outros produtos ficam sem ter como embalar e entregar a mercadoria que deveria chegar ao consumidor final. E com vários setores da economia parados, a arrecadação de impostos também diminui. O prejuízo para a economia é bilionário, como mostra a repórter Ana Zimmermann. Até o oitavo dia de greve, quase R$ 26,5 bilhões deixaram de circular na economia brasileira. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação e inclui os negócios que não foram realizados, desde a compra e venda de mercadorias até a prestação de serviços e novas contratações. Mais de R$ 3,8 bilhões em impostos deixaram de ser arrecadados. O estudo foi baseado em dados do impostômetro, uma ferramenta criada para somar tudo o que os brasileiros pagam em tributos e na estimativa de arrecadação diária de cada setor da economia. Os especialistas também usam números oficiais do IBGE e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. No primeiro dia, a perda correspondia a 2% de todo o movimento diário da economia brasileira. Hoje já corresponde a 12%. Vai aumentando o número de empresas que param de fazer negócios, serviço também é afetado. Então, em geral, começa a ter um efeito dominó. Então, cada vez mais vão caindo essas peças, entende? E aumentando daí o número de pessoas que estão à mercê da greve e também à mercê de ficar sem a sua circulação econômica. Foram mais afetados os setores de transporte e o agronegócio. Esta cooperativa do Oeste do Paraná tem prejuízo diário de mais de 40 milhões de reais. O centro do agronegócio está na logística de transporte e a logística de transporte é feita quase exclusivamente por caminhos. Os especialistas dizem que esse dinheiro pode até retornar para a economia e para os cofres do governo, mas no longo prazo. Vai depender de como a economia vai se comportar daqui para frente, né? Com o fim da greve, obviamente. Se a greve continuar, obviamente, as perdas vão também continuar. A seguir, novas informações sobre a greve.